E aí, tudo bem? Espero que sim, André aqui e eu lhes trago The Smurfs Mission VLEF. E sobre o game, a gente vai embarcar em uma aventura para tentar salvar a nossa floresta. Ele está disponível para PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series. E mais informações estão na descrição desse vídeo. E agora é a hora do jabazinho do canal, né meus amigos? Eu convido você a se inscrever se não for inscrito, deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente posta vídeos gameplay todos os dias. E caboges de jogo é esse, conferindo o game, conferindo demos, conferindo jogos em acesso antecipado. Então fique confortável e vamos lá. Vamos aqui, né? Apertar qualquer botão. Novo jogo, eu já tinha testado aqui, a gente vai começar nesse daqui. Vamos lá. Isso aqui eu acho que é a dificuldade, né? São três dificuldades no game aqui, a gente vai escolher essa daqui. Vamos aqui. Os arredores da vida. Vai ter uma aberturinha, meus amigos. Vamos assistir, né? O papai Smurf É um gargamel, né? Certeza, né, meus amigos? Eu falo de gargamel, isso não é surpresa. Pedido e feioso, ele é pedido e feioso, certeza, né? Ah, ele quer esmurfar os Smurfs por causa de uma pedra. É um gargamel, né? É, os Smurfs estão subindo e a nossa missão é saber o porquê, né? Vamos lá. É os arredores da vila, nossa primeira missão. Olá aí, papai Smurf. Ele pediu essa máquina estranha na minha espada. Ele chamou-o Smurf. A nossa arma chama Smurf. Meus amigos, que isso, hein? Isso vai permitir que você cura todas as plantas contaminadas que têm Smurfs a vila. E talvez Smurfs alguns dos Smurfs que desapareceram. Eu espero, mas Handy me disse que sua máquina precisa de um tanque. Bem, é por isso que você está aqui. Sem ela, você não será capaz de usar o Smurf visor corretamente. Seu tanque é uma flor que eu estou estudando. Você pode Smurf ela um pouco mais abaixo deste caminho. Parece que se desenvolve uma imunidade à infecção. Você acha que isso pode solucionar nosso problema? Nós esperamos. Por favor, falando sobre a Smurf visor. Você tem o honra de ser o primeiro a Smurf essa nova invenção. Mas eu quero garantir que você ainda é tão forte com aquele equipamento na sua trás. Eu sou o strongest Smurf, Papa Smurf. Com ou sem a Smurf visor. Mas eu não posso praticar com ele. Você pode ser necessário. Eu preferir isso, Hefty. Você nunca pode ser tão cuidadoso. Eu Smurf um pouco para você. Vamos começar o seu treinamento. Vamos fazer o caminho para o agricultor. Ele está Smurfing pelo rio. Vamos garantir que o Smurf visor não faça isso muito difícil de se mover. Antes de Smurf irmos. É, o que ele pediu aqui para a gente ir atrás de uma flor, né? Força Florida. É por questão esmuficadora aqui. Ele não funciona. Vamos conversar com o fazendeiro. Aquela pedra ali deve ser de checkpoint, né, meus amigos? E Smurf do céu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu sei, Farmer. O que eu tenho que fazer? Smurf sua cabeça. E olhe lá. E olhe lá. Vamos lá. Agora ele pediu para a gente ir atrás da flor, né? Vamos atrás da flor. A gente tem que vir aqui. Ah, tá lá, mas... Ah, tá. Pediu para olhar. Ah, Smurfete ali. Ah, ele gosta da Smurfete ali. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Aqui, por enquanto, a gente só usa, meus amigos, o pulo. Que é o A, né? É o A. Vamos ver o Start. Ah, o Start tem algumas coisinhas. Tem dificuldade, né? Tem como a gente viajar, né? Mas, por enquanto, só está aberto a vila. E tem evoluções, né? A gente pode evoluir nossa esmoficadora. Eu acho, né? E tem alguma coisa a ver com a vila aqui, né? Vamos lá. É o que tem, por enquanto. A movimenta no Stick. Eu estou jogando o controle, né? No Stick esquerdo. Vamos lá. E essas plantas aqui. Ai, meu Deus do céu. Pula essas plantas aí. Eu não posso esperar para a secair. Por enquanto, a gente não está usando a arma. Né? Essas pedras aí devem ser de checkpoint. É isso mesmo. Vamos lá. Ah, a gente pode apertar aqui para ver o objetivo, ó. Ok. Né? Vambora. É nóis. Ai, 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 ai. Não cai, não. Não cai, não. Tem uma caixinha aqui atrás aqui. Eu vi, hein? Pegamos uma caixinha presente. É presente, meus amigos. Tem uma pedra ali, né? Ela vai conversar com a galera aí. Estou procurando uma flor estranha que deve ajudar a smurf com essa contaminação. Oh, sim. O Papa Smurf nos disse que ele te daria um pequeno desafio. Oh, eu ouvi que você tem que testar a nova Invenção Handy. Sim. O Smurfizer. Estou aprendendo como usar ela. Estou smurfando o suficiente para conseguir. Bem, você deve continuar praticando. Porque você tem que saltar sobre o rio atrás. Cuidado que você não smurfe até a água. Não se preocupe. Eu sei como nadar. Eu tenho certeza que você tem, Hefti. Mas se você smurfe... É claro que a gente sabe nadar. É claro. Ele é robusto. Oh, bem. Esse será o fim do seu smurf. Vamos lá. A gente precisa... Aquela planta que eu pulei lá no começo, eu acho que é isso. A gente vai usar alguma coisa aqui para acabar com aquela planta, né? Ela é tipo uma... Nossa, essa daqui, ó. É tipo uma corrupção. Essas plantinhas aí. A gente tem que acabar com elas. Vamos lá. Chegamos no lugar aqui. Olha lá a flor que a gente está indo atrás. A gente tem que pegar ela, né? Comente, meus amigos, o que vocês estão achando aí de dois Smurfs. Mission Villave. Estão gostando? Estão gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós, meus amigos. A gente posta vídeos gameplay todos os dias. Aí. É nóis. Acho que aqui é só levar o botão. A gente não precisa nem de apertar de novo. Não cai, não. Aí, vambora. É nóis. Aqui. Ah, gente. Agora pode pular nesses cogumelos aqui, ó. Bora. É nóis. Aqui não tem nenhum botão pra correr, né? Achamos outra pedra do check point. É nóis. É nóis. aqui em frente vambora eu vou pegar essa flor de qualquer jeito de qualquer jeito a gente vai pegar essa fora meus amigos com certeza eu esqueci de olhar na câmera câmera tá ali tá né porque eu não sou acostumado com a câmera ainda meus amigos faz poucos vídeos e aí de vez em quando eu olho para tudo quanto é lado menos para a câmera e aqui é até que não é difícil não achamos a flor a missão cumprida comprida vamos lá vamos esmurfar para a vila ai meu Deus do céu a gente vai esmurfar para a vila chegamos na vila ali a missão completou né a gente tem que falar com o papai smurf vamos lá falar com o papai smurf ok a gente não não corre né não tem botão vamos ver não tem esse é o movimento do 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 smurf ok andy here's the magic flower that papa smurf asked me to smurf you thanks hefty i can finally put the finishing touches to my smurf visor are you sure it'll work handy oh yes papa smurf you're in for a big surprise it'll be goodbye contamination you'll be able to reach all of the areas in the village that you couldn't before i hope you mean the good kind of surprise handy remember what happened when you built those robots hefty as a point handy you sometimes smurf inventions that you can't keep under control oh don't be so pessimistic the smurf is my most accomplished invention and the most effective I swear on my smurf I can't wait to see it and a quem construiu o esmurficador foi é o habilidoso né esse aí com o palito com o colapso na orelha e ele deu uma melhorada no nosso esmo ficado e não a gente agora tem que a gente aprendeu usar o o esmo ficador né a gente aprendeu é o lt o rt né o rt agora ele pediu para a gente apagar mais aqui vamos lá eu vou tá bom pra bom vamo limpar apagar não limpar né meus amigos que isso apagar limpar corrupção né que tá essas plantinhas aí a corrupção oi Ok que que é isso aqui e não tem jeito da gente fazer nada por enquanto vambora é limpar mais aqui e aí tudo bem Agora a gente tem que voltar ao papai Smurf, vamos lá, vamos lá voltar nele, aí chegamos. Se você trouxer me materiales, eu vou poder upgrade a Smurf visor. Você tem bastante surpresas em store. Ok, eu vou manter meus olhos peeled, Handy. Sim, mas nós ainda temos muitos Smurfs para fazer, meus pequenos Smurfs. Alguns Smurfs estão morrendo da cidade. Eles foram last seen heading para o dam. Espero que eles não desapareçam como os outros. Você precisa tomar um próximo Smurf, Hefty. Mas cuidado, o área sobre o damo é contaminada. Usa o Smurf visor para Smurf seu caminho lá. Essa é uma chance de testar minha invenção no campo. Você pode contar sobre mim. Eu vou encontrar os Smurfs missing. E essas plantas contaminadas tinham melhor cuidado. A gente com isso aqui agora, a gente vai poder chegar em lugares que a gente não conseguia, né? Para encontrar os outros Smurfs. E eles parecem que estão perto de uma reprisa, né? Aí pediu para a gente ir na reprisa, meus amigos. Vamos lá. E aí, galera? Como é que tá? Eu tô indo para uma missão. Vou pegar aqui. Estamos indo para uma missão muito importante. Não é verdade? A reprisa. O grande dia já chegou. Eu finalmente posso smurfar o Smurfizer. Ai, meu Deus do céu. Onde que eles arrumam esse nome, né? É, Smurfs e Smurfizer, né? Faz todo sentido. Smurficador. É, cure os Floor Hobbs com o Smurfificador. Ah, tá. Olá, Fio Balls. Fio Balls. Aí, conseguimos. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Aí, ele acaba. Esse aqui já era. Aí, é nóis. Que isso, cara? Meus amigos, mais informações sobre o The Smurfs Mission Leaf está na descrição desse vídeo, caso você se interesse, né? Tá tudinho aí pra você. Olha, eu esquecendo de olhar na câmera de novo, meus amigos. E agora chegou a hora do jabazinho do canal, né? Eu convido você a se inscrever, se não for inscrito. Deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente posta vídeos gameplay todos os dias. Conferindo o game, que caboges de jogo é esse? Conferindo a demo e conferindo os jogos em acesso antecipado. Então, é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau.